Ela me avistou de longe Mentendo louco, perde o telefone Sabe com quem se envolve Quer dançar pra mim, ouçando na minha glock Sabe que eu tenho a fonte Baby, essa daqui veio de longe Fuma até esquecer seu nome Senta pra mim que ganha silicone Eu patrocino iPhone 11 Lente no dente, versátil pisante Ela chega em trinfane Na porta da van tá gritando meu nome Qual que é a fita bandida? Olha pra mim, diz que quer aventura Gata do tipo felina Na cama eu te levo às alturas Quer rebola pra artista Puxa minhas prata, pede que machuca Minha tatuagem te excita Olha pra mim, pede tapa na bunda E qual que é a fita bandida? Olha pra mim, diz que quer aventura Gata do tipo felina Na cama eu te levo às alturas E quer rebola pra artista Puxa minhas prata, pede que machuca Minha tatuagem te excita Olha pra mim, pede tapa na bunda 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 Ela 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 me avistou de longe Fuma até esquecer seu nome Fuma até esquecer seu nome Senta pra mim que ganha silicone Eu patrocino a infone 11 Leite no dente, versátil pisante Ela chega em trinfane Na porta da vanta gritando meu nome Qual que é a fita bandida? Olha pra mim, diz que quer aventura Gata do tipo felina Puxa minhas fratas, pede que machuca Minha tatuagem te excita Olha pra mim, pede tapa na bunda E qual que é a fita bandida? Olha pra mim, diz que quer aventura E gata do tipo felina Na cama, eu te levo as alturas E quem morra pra artista Puxa minhas fratas, pede que machuca Minha tatuagem te excita Olha pra mim, pede tapa na bunda Olha pra mim, pede tapa na bunda Ela olha pra mim, pede tapa na bunda Olha pra mim, pede tapa na bunda Ela olha pro homem, pede tapa na bunda Olha pra mim, pede tapa na bunda Ela olha pro homem, pede tapa na bunda e não sé e não se vê e não se vê